Olá, são 6 horas e 51 minutos, vamos à previsão do tempo para essa segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em Manaus, mínima de 25 e máxima de 33 graus, o tempo vai ser encoberto com muitas nuvens, em Borba, encoberto com nuvens também, mínima 24, máxima 35 graus. Vamos para Jutaí, o tempo vai ser encoberto com chuva fraca, mínima 24, máxima 30 graus. Manacapuru, região metropolitana, encoberto com chuva fraca, mínima 27, máxima 30 graus. Manacapuru com chuva, né? Olha, a Liga Amazonense de Handebol realizou um curso de capacitação para professores e acadêmicos de educação física. A ideia é descobrir novos talentos no esporte. Com 93 participantes entre professores e acadêmicos, o curso de capacitação em técnicas de handebol pretende padronizar o ensino da modalidade. A ideia é que nós possamos, no Brasil inteiro, unificar os conceitos e padronizar a forma de ensinar o jogo de handebol no Brasil. O curso foi dividido em ensinos teóricos e práticos. Para os futuros professores de educação física, cada detalhe é muito importante. Porque sabemos que qualquer exercício de atividade física, exercício físico que nós fazemos, se não trabalharmos toda a parte anatômica, toda a parte muscular, podemos ter grandes lesões, né? Com nós mesmos ao ensinar e nossos futuros alunos e até mesmo com os esportistas. Professores de ensino infantil e fundamental também vieram aprender para ensinar futuros atletas. Este professor veio de Maués para participar da capacitação. É que para que a gente possa levar o entendimento a todos os atletas lá no município, que precisamos se atualizar cada vez mais para que possamos chegar aqui na capital com a experiência maior. Segundo o presidente da Liga de Handebol do Amazonas, Auricélio Andrade, os instrutores do curso participaram de uma especialização em São Paulo. A importância é de trazer o conhecimento aos professores e técnicos e os futuros professores, que são os acadêmicos que estão participando, o conhecimento do que tem mais novo e mais moderno no handebol. Com todo esse preparo, agora é só aguardar os futuros resultados. E vamos ver como é que foi a abertura do curso de inclusão digital para idosos. O projeto já formou mais de 3 mil alunos. A abertura do curso de inclusão digital para idosos aconteceu no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova. A banda da Polícia Militar fez uma participação, tocando o hino nacional. Seu Rufino já foi aluno do curso. Para ele, fazer parte desse processo tecnológico o trouxe muito conhecimento. Eles têm uma metodologia de ensino que você vai, no passo a passo, entendendo tudo o que é o sistema de informática. Então, essa inclusão, para mim, foi um dos pontos maravilhosos. O curso de inclusão digital para idosos é um projeto da Secretaria de Segurança Pública. E só no ano passado, formou 100 alunos. O nosso projeto, através desses idosos, nós estamos conseguindo reinseri-los no mercado de trabalho através de uma plataforma digital, que o nosso mundo globalizado exige hoje. O projeto também inclui atividades de lazer e cultura para o bem-estar dos idosos. Oferecemos palestras educativas sobre a saúde do idoso, sobre educação no trânsito, especialmente para o idoso, sobre o estatuto do idoso e até sobre o INSS, além de alguns passeios também recreativos. O casal Maria Izonilda e Raimundo faz o curso juntos. Ela quer aprender mais sobre tecnologia e ele pretende elevar o conhecimento que já tem. Vim para aprender, para aprender, para continuar, para mexer em celular, para mandar e-mail, essas coisas que eu realmente não sei. O curso de inclusão é muito interessante porque ele dota as pessoas de pouco conhecimento de informática e ajuda muito a continuar no que você já faz. Eu já tinha uma praticidade de escritório. Para mim, é muito, acrescenta demais a inclusão digital. 6,56 foi realizada a primeira edição de 2019 do Pedala Mania, programa que tem como intuito exaltar o respeito à pessoa com deficiência. Pelo menos 50 famílias participaram do evento que aconteceu na faixa liberada da Ponta Negra. A ideia partiu deste homem, que trabalha alugando bicicletas na Ponta Negra. E foi lá, na faixa liberada, que ele pôs em prática a pedalada da inclusão. A ideia surgiu através de eu conhecer uma família que tem um filho com deficiência. Ele falou do sonho dele de transformar a cadeira de roda do filho dele em uma bicicleta adaptada. Ele disse que eu tinha capacidade técnica de realizar o sonho dele. A gente sentou e tocou o projeto. Aí fizemos a primeira, aí depois ele falou para mim, Pô, Patrick, eu queria que a mesma sensação que eu estou sentindo, e o meu filho, eu queria que outros pais sentissem. Aí eu falei, pô, cara, então bora fazer mais. Aí ele falou, vamos. Aí a gente começou a fazer, a gente tem quatro concluídas, né? Aí recebemos doações de cadeira de rodas e transformamos e disponibilizamos para o projeto. Foi Patrick quem deu início à primeira bike acoplada em uma cadeira de rodas. Uma forma de integrar pais e filhos deficientes em uma atividade física. Ideia que caía na aprovação dos pais. É muito importante, né, para as crianças conviver com o ambiente, né, e com as outras crianças também. Então o projeto é muito importante para a vida deles. E teve gente que aproveitou para comemorar o aniversário na pedalada, né, Kaly? E a gente está aqui para comemorar também o primeiro aninho dela, com esse pessoal todo, com essa galera bem animada. Está em festa então hoje? Muito. Essa foi a primeira edição de 2019 do Pedalamania. Esse ano, cerca de 50 famílias participaram do encontro. Uma interação a mais entre pais que compartilham do mesmo tipo de história de vida. O projeto antecede a abertura da campanha em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma programação voltada à temática deve ocorrer entre os dias 18 e 22 deste mês. Iniciativa ótima, né? Vamos para Parintins? Vamos lá. Teve movimentação nesse fim de semana dos currais do Caprichoso e Garantido. Quem traz os detalhes é Tadeu de Souza. Alô Márcia, alô Juliano, alô você em casa, alô quem é caprichoso, levante o braço. Final de semana foi marcado pela movimentação dos currais de Caprichoso e Garantido. Nós começaremos mostrando a movimentação do Caprichoso. o primeiro ensaio para a temporada de 2019. Vem brincar, foi bombar, do touro brasileiro. Vem revolucionar, vem meu povo festeiro. Caprichoso com o filho do país. A gente está muito feliz, né? Mais um ensaio. E a gente agora não para mais, né? O foco é no conselho de arte, o foco é no ensaio. Essa marijada maravilhosa que está levando os ensaios com toda a banda. Então a gente está aqui com mais um ano. Agora nós vamos mostrar como foi a audição de toadas lá na Cidade Garantido. Vem com a gente! O palco preparado para o evento, muitos torcedores, a Nação Vermelha e Branca, respondeu presente ao chamado da diretoria do BOE. Esse foi o clima do final de semana. Essa movimentação dos currais de Caprichoso e Garantido, Garantido e Caprichoso. E agora, todo final de semana, vai ser assim, com o palco de ambos os currais, com evoluções, com as coreografias e com a participação, é claro, das galeras respectivas, tanto de Garantido quanto de Caprichoso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Um ótimo dia para você. Tchau! Tchau, até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau!